Kakashi e Gai com certeza tem a melhor amizade de Naruto, chama de amizade, rivalidade, o que você quiser, mas os dois disputavam absolutamente de tudo, era sensacional esse episódio, eles disputavam desde corrida, jockey em pó, tudo que você imaginar os dois já disputaram, sério, tenta imaginar uma coisa aí, provavelmente eles já disputaram, mas no final, no seu auge, quem foi o mais poderoso, Kakashi ou Maito Gai? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje, então se você tá curioso também, fica aqui comigo até o final, que você vai saber de tudinho, cara. Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Quando Maito Gai finalmente abriu o oitavo portão para o tudo ou nada contra a Madara, Kakashi afirmou que tinha sido superado, sim, naquela hora ele foi superado, o que ele também não esperava, entretanto, é que também atingiria o poder absoluto logo em breve. Quando o Obito, lhe daria os dois Mangi-Kill Sharingan. A abertura dos portões internos é uma técnica que aumenta a força e velocidade do usuário, mas ao fazer isso, o usuário também está deteriorando seu corpo ao sujeitá-lo a um estresse inimaginável. E quando você abre o oitavo portão, é adquirindo um poder físico absoluto, muita velocidade e muita força física, algo extremamente de outro mundo, cara. Mas o preço pago é a morte do usuário, uma vez que o corpo cozinha de dentro pra fora com o calor da técnica e pelo uso de toda a energia de seu corpo. Abriu o oitavo portão, suga até a última gota de seu chakra. Mas nessa forma, Maitugai deixou de ser um dos Jijonins mais fortes de Konoha para ser capaz de enfrentar Madara e Jinchuruki das 10 causas no soco. Literalmente no soco. Um dos únicos golpes que acertarem Sheiyon praticamente destruiu o Madara. Que isso resultou numa das cenas mais fodas de Naruto. Vou fazer palavras, desculpe YouTube. Mais legal de Naruto. O Madara declarando, Maitugai, eu te declaro mais forte no Taijutsu. Não sei se foi bem assim a fala dele, mas é algo assim. Entendeu, né? Cara, aquela cena é sensacional. O Gai com os oitoportões abertos estava extremamente poderoso, cara. Não sei se vocês se lembrem aí que assistiu o anime, então é uma hora que ele chega a distorcer o espaço-tempo apenas com a sua velocidade. Ele conseguia saltar no ar apenas com o impulso que ele fazia no ar, cara. Isso é sensacional, cara. Isso é muito massa. O Gai tá extremamente veloz, extremamente poderoso e forte, cara. Um soco dele destruiria uma montanha. Só pra você ver. Eu tirei esse fato da minha cabeça. Mas será que é real? Depois eu vou dar uma pesquisada. Será? Deixa aqui embaixo os comentários já. Você acha que um soco do Maito Gai com os oitoportões abertos destruiria uma montanha? Mas já o Kakashi atingiu em um nível ainda maior. O bicho utilizou seus imensos poderes adquiridos após também se tornar o Jinchuriko de 10 caudas para possuir mesmo após a morte o corpo de Hataki Kakashi. Ao fazer isso, ele imbuiu o corpo do ninja copiador com o chakra dos seis caminhos e os combinou com os poderes nunca antes vistos dos dois Magikyo Sharingan, que estavam divididos por décadas na história. O chakra também deixou de ser um dos joanins mais fortes de Konoha, para ser capaz de enfrentar ninguém mais ninguém menos do que Kaguya Otsutsuki. Isso mesmo. A Kaguya Otsutsuki, a deusa de Naruto. Ele foi capaz de mandar parte de Kaguya até para outras dimensões. E ao contrário de Gai, seu poder não era autodestrutivo. Curiosamente, ele também tinha um tempo limite. O chakra do obitio se invadiu com o tempo e ele perdeu para sempre esses poderes. Agora, numa batalha entre essas duas forças da natureza, porém, Maito Gai não teria nenhuma chance. Seu poder destrutivo é maior, claro, muito superior que o Kakashi. Mas ele jamais acertaria o Kakashi. Apesar de sua força ter superado a de Madara, Gai nunca foi veloz o suficiente para acompanhá-lo. E olha que o Kaguya é veloz, cara. Durante a luta, ele contou com a ajuda de Minato Namikaze, Tobirama Senju e Kakashi, para conseguir aberturas necessárias e escapar dos contra-golpes. Já Kakashi podia utilizar o Kamui para se tornar intangível. Além de se mover em velocidade compatíveis com a de Kaguya Otsukisuki. Uma adversária ainda mais poderosa que Madara. É, Kakashi, tem gente mais poderosa que Madara. O nome dela é Kaguya Otsukisuki. A mulher é brava. Um golpe de Maito Gai seria o suficiente para encerrar o combate. Mas esse golpe jamais acertaria o algo. E Kakashi pedia literalmente mandar parte do corpo de Gai para outra dimensão. O que iria acelerar ainda mais o processo autodestrutivo da abertura do oitavo portão. E olha que eu ainda nem falei do Suzano perfeito no nosso ninja copiador. Cara, ainda com o Suzano, o Kakashi venceria o Gai muito fácil. Não desmerecendo o Gai. O Gai, coitado portão, meu Deus, naquela luta épica. E ela é sensacional. Ela é muito forte. Mas se a gente pegar os dois no auge. Se bem, hoje em dia não vai estar no auge. Os dois já perderam os poderes. Mas os dois no topo dos seus poderes. No pico, no auge dos seus poderes. O Kakashi venceria o Gai. O Kakashi também venceria porque a Kixaringa do Gui tem muito apelão, cara. A Kixaringa é apelão. Mas o Kakashi no auge venceria o Gai. Não desmerecendo o Gai. O Gai é muito massa. Mas o Kakashi venceu. Então, cara. Você curtiu o vídeo. Tá curtindo o canal. Não se esquece, cara. Deixa o link aqui pra baixo. Clique aqui no botãozinho de se inscrever. Você vai estar virando ninja aqui da Vila Geek. E vai estar me ajudando muito, cara. Por favor, se inscreve. Deixa o like. Compartilha com um amigo seu. Manda pra amiguinha assim. Olha aqui, ó. Quem você acha que vence? Kakashi ou Gai? E aposto sim com ele. Eu sei que vai ser o Gai do oitavo portão. Mas vai esquecer o Kakashi também é foda no final, hein? Então, manda aí pra ele. Compartilha. Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu só tô repetindo isso porque, por favor, faz isso também. Vai me ajudar muito, cara. O canal não... Como que é? Estagnou. Essa é a palavra. Estagnou aqui e não tá mais crescendo, cara. Por favor, dá essa moral. Não é que eu não acrescente, cara. Oi, isso vai ser demais pra mim. Então, até a próxima. Valeu, falou e fui.